Descer, descer, ela descer, ela descer, ela descer, ela descer, ela descer, deixa o papo, não tá bem, ela descer, descer. Descer, descer, ela 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 Ela desce, sem correspondência Não vai ter um risco, não é verdade? Se quem chandou, se quem no risco Se quem chandou, se quem quer vira Mas vira, vira, vira Vai, não vira Ela desce, sem Ela desce, sem correspondência O velho balaço Chama-se! O velho balaço Ela desceu, desceu Ela desceu, desceu Deixa o copo Ela desceu, desceu Ela desceu, desceu É mais uma do GG, tá? Ela desceu, desceu Ela desceu, desceu Ela desceu, desceu Deixa o copo E deixa a menina Ela desceu, desceu Ela desceu, desceu